O que é que vai? 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 Não vai ser meio escorpião, sou bobagem. Não sou. Hoje tá ruim as pessoas, só tão pior isso, você. Seu Deus do céu. Não vai lá não. Não vai lá não. Não vai lá não. É que não vai lá não, mas eu vou pra muito longe. Eu vou pra muito longe. O que é que vai levar? É isso, põe no gordo, ele não vai levar isso. O que é que vai levar? É que vai levar isso. Meu orçismo é bom de varme... Eu vou tirar o Oriente agora. O que mais faz para tré que o meu orçamento? De carne da cara. Esse aqui tá bom. Esse aí dá pra ver quando eu chegar lá na viagem. Pega o mioginho. Não, é de carne. Carne da cara. É de picanha? É de picanha. É de picanha. Vai vim da santa. Vai vim da santa. Vai vim da santa. A poagem é de picanha. É de picanha. É de picanha. É de picanha.